Bolães é fudido, cara. Muito foda, muito foda. Ô, Bruno, obrigado por você ter vindo e ter trazido o Detoneito. Desculpa pelo que aconteceu e a gente... Isso vai dar merda. Mas depois você fala pra gente o que aconteceu, hein? Não, eu seguro a bocha. Tá bom. E a gente sempre termina o programa fazendo três perguntas pra todos os convidados e contigo não vai ser diferente. Eu não sei se já foi respondida essa pergunta aqui, mas aqui a gente tá celebrando sua carreira, sua história de vida. Olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil que você passou na sua carreira ou na sua vida? Sério, Zoan? Você escolhe. O momento mais duro que eu passei da minha carreira acho que foi o início da pandemia. É mesmo? É. Porque foi um momento assim... Foram dois momentos muito parecidos, né? Quando a MTV acabou. É muito louco, né? São términos que acontecem na nossa vida. Pelo menos aconteceu na minha vida. São términos que tem uma porrada de términos junto. E aí tu... É um acúmulo de coisas terminando. Aí tu arreia, né? Quando a MTV acabou, meu casamento acabou. Na mesma época? Na mesma época. Caramba. E aí... Mas não relacionado uma coisa com outra. Não. Foram coincidências... Assim... Mas que no final das contas é bom. Porque tu passa pela... Você já encerra um ciclo de uma vez, né? Exatamente. Exatamente. E foi exatamente ali quando a MTV acabou. Arriou. E outra, quando o advento da pandemia também, quando eu terminei o relacionamento com a Nive também foi porrada. Também foi na época do começo da pandemia? Caramba. Mais ou menos. Mais ou menos. Então é engraçado porque tem as porradas junto, né? E aí, assim, quando você ressurge também, é ótimo. Porque aí você fica tudo zerado. É, porque às vezes você ressurge aqui e ainda tem uma coisa mal resolvida aqui, não. Já resolve tudo de uma vez. Então são essas coincidências, não sei se são felizes ou infelizes, onde eu tive reveses profissionais e pessoais exatamente na mesma época. Caramba. Assim. Então foram dois períodos pesados. Mas? Tá bem. Sim. Graças a Deus. Não, eu tô falando porque eu também passei um momento pesado no começo da pandemia. Então por isso que eu pergunto. Tá bem? Porque a gente, claro, a gente não sabe o que vai acontecer, mas estamos... Tá melhor do que o meio do ano passado, vai, né? Que a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Total, cara. Parece que tá melhorando, né? É porque quando tu chega numa conclusão de que você passou por um reveste profissional desse tamanho que você não pode mais fazer show. Você não pode mais... Você tá proibido de trabalhar. É. E não tem jeito. Você não pode mesmo. Você vai fazer. Exato. E isso passando por problemas pessoais junto, sendo que você não pode ser de casa. É. Exato. E foi igual quando a MTV acabou também. Que acabou o casamento, tive que voltar pra casa da minha mãe aí. Puta. Puta, isso é... Isso é... Aí... Mas agora, desse último relacionamento, você ficou na sua casa. Aí eu também. Ah, tá. Menos mal. A parte boa disso tudo é que desses relacionamentos eu herdei uma puta de uma casa. É mesmo? Porque a casa que eu moro, ela foi... Ela foi... A ideia de comprar a casa foi da Adriane, da minha primeira esposa. E é uma casa mó legal, assim. E quando a gente se separou, eu dei a oportunidade dela comprar a casa. Mas ela declinou, então ficou pra mim, aí eu comprei a parte dela. Tá. Né? E aí, quando a Nive entrou lá, ela fez uma porrada de obra legal, assim. Ficou legal pra caramba. Closet, assim. Puta, a casa tá mó bonita, assim. Então, desses relacionamentos, eu herdei uma casa bacana, sabe? E você tá num outro relacionamento agora. Cara, eu estou com a melhor mulher do mundo, cara, que é a Thalita. Que legal. A Thalita, eu conheci ela no Canta Comigo, que é o programa que eu faço. E ela é uma modelo profissional de 1,80m, cantora, apresentadora. Tipo, ela é aquela apresentadora e modelo. Apresentadora, cantora e modelo. Só que de verdade, mesmo. Ah, tá. Não é aquela, só uma apresentadora. Só uma apresentadora e modelo. Ela é uma modelo profissional. Tá. Tem vários portfólios fodidos aí, de várias marcas. Ela é cantora do W. Porra. Sabe o W? Claro. Ela é back and vocal do W, oficial. Caramba. E, cara, é uma pessoa incrível. Ela é tipo uma Tata Werneck gigante, porque ela não se leva a sério. E, cara, eu nunca vi alguém que encaixasse tanto com a minha personalidade quanto a Thalita, assim. Caramba. E ela fez um bolo de aniversário pra mim hoje, cara. Meu Deus. Você não trouxe nada pra cá do bolo. Ah, vocês não pagaram o Detonator, porra? A gente nem paga o Detonator, só cobrou no bolo, cara. Era a gente que tinha que comprar bolo, porque a gente sabia que era aniversário dele. Eu pensei isso. Eu não sabia, eu descobri agora. Eu sabia. Eu juro que eu pensei quando ele tava chegando, eu falei, cara, a gente podia ter comprado um bolo. Pô, eu posso comer o meu de jujuba? A jujuba foi especialmente pra você. Mas, cara, eu sou um cara que, pô, metidinha a xuxa, né? O cara lá de cima gosta de mim, cara. Porque a Thalita é uma pessoa muito, muito legal. E ela, cara, a única coisa que eu acho que ela não faz bem é fazer a conta da tabuada, cara. Que o resto ela cozinha pra caralho, canta pra caralho, fode pra... É, é, é... Gente boa pra caralho. E, cara, tô apaixonado. Ainda fez um bolo pra você, pô? Fez, cara. A gente tá... A gente vai fazer um ano já que a gente tá junto. Pô, legal. E eu fico honrado de você passar o seu aniversário aqui com a gente, cara, e com todo mundo que tá aí, né? Mais de seis mil pessoas aí com a gente. Então, pô, obrigado, Bruno. Eu que agradeço. A segunda pergunta...